Nada consigo fazer quando a saudade aperta Foge minha inspiração, sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito Um vazio, me faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo essa imensa saudade Que sinto se esvai Nada consigo fazer quando a saudade aperta Foge minha inspiração, sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito um vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos e amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo essa imensa saudade Que sinto se esvai Fim da mente Fim da mente Fim da mente Obrigado.